Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Terra do meu São Francisco, que nos guia e nos conduz É a terra do sagrado, coração de Jesus É terra das vaquejadas, futebol e carnaval É terra de mãe rainha e do bom senhor terribal Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Terra de um povo bacato, honesto e trabalhador Terra de mulher bonita, e de cabra macho, sim senhor É a terra da cultura, tudo dá e tudo tem Terra da agricultura, onde o nosso povo vive bem Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Eu amo a minha terra, onde a gente é feliz Aqui ninguém pensa em guerra, temos voz e vez e bis Tô cantando brejo santo, me transformando em poesia Minha terra, meu encanto, que me dá prazer e alegria Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar É uma cidade bonita, visite pra você ver Se você não acredita, vem aqui, vem conhecer Tem nosso ponto turístico, conhecido de norte a sul A face de Jesus Cristo, na pedra do urubu Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar Sou filho de brejo santo, sou filho de brejo santo Sou filho de brejo santo, não nego meu natural Eu adoro essa terra, minha vida, meu lugar É gineiro do forral Terra do sagrado coração de Jesus Isso é que é forral É gineiro do forral A face de Jesus O que eu vou tear Obrigado.